Contratos assinados. As empresas vencedoras dos 16 lotes do leilão de linhas de transmissão têm até 5 anos para concluir os empreendimentos. As novas linhas de transmissão vão tornar mais robusta a rede de energia elétrica oferecida em 13 estados. Ao todo, são 7.152 quilômetros de linhas, além de 25 subestações. As obras vão gerar 28 mil empregos diretos e representam um investimento de mais de 13 bilhões de reais. São mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão que vai ajudar o setor elétrico a ficar cada dia mais interconectado e termos uma rede cada vez mais robusta, garantindo a qualidade do serviço prestado no nosso país. As linhas de transmissão levam a energia das usinas geradoras até os consumidores. Em cada lote, o vencedor foi o que aceitou receber, durante o período de concessão, o menor valor pela construção e operação da linha. O leilão realizado em dezembro atingiu o deságio médio de 46%. Esse desconto na remuneração das novas concessões vai gerar uma economia para os consumidores na conta de luz. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro destacou a confiança no setor elétrico brasileiro. O mercado está confiante no setor elétrico brasileiro, que recentemente enfrentou a mais grave crise de sua história. Todos os 16 lotes tiveram propostas, ao contrário do que ocorriam em leilões anteriores. O sucesso desse leilão é resultado direto das ações sinalizadas pelo nosso governo, buscando maior liberdade econômica e atração do capital privado para atuar no mercado de infraestrutura. Obrigado. Obrigado.